Opa, e aí? Tá procurando um servidor pra jogar Terraria com os amigos, seja pelo mobile ou pelo PC? Entra aí no nosso servidor, né? Terraria Brasil, tá aí no primeiro link dos comentários. É isso, entra lá, valeu, falou e bora pro vídeo! Opa, fala aí, se vocês viram isso aqui, é mais um vídeo do canal ZKZ, mano. E dessa vez, galera, estamos aqui no mês de janeiro, né? Quase indo pra fevereiro. E o Terraria, né, postou aqui na Steam, na página da Steam dele, novidades sobre o jogo. Então eu vou falar pra vocês, tá? Principalmente quem é de console e mobile, tá? Ele postou ontem, dia 27, hoje já é dia 28, né? Tô fazendo isso aqui no dia seguinte, tá? Mas bem, basicamente, galera, não tem nada demais assim. O mais importante mesmo que eu quero falar pra vocês, tá? Que é isso daqui, ó. Que o Terraria tá com 50% de desconto na Steam. Então, não sei se outras plataformas também. Porém, né, por causa do ano novo lunar, ele tá com 50% de desconto, se eu não me engano, até o dia 3. Então aproveitem, quem não tem Terraria original e quer comprar o Terraria aqui pela Steam, tá com 50% de desconto. Outra coisa, galera, eles falaram aqui um pouquinho do Tmod Loader 1.4, só que isso aqui não é o foco do vídeo, tá? O foco do vídeo é isso aqui, tá, galera? É, basicamente, eles falaram, né, que o Dark Lopes, sim, vai vir pro mobile e vai vir pros consoles. E eles soltaram um teaser, mas eles não deram data. O que significa que isso, né, vai chegar pra vocês, então, é garantido, tá? E também eles tão fazendo, eles não tá lá parado, tipo, ah, vai chegar, mas a gente não começou a fazer. Não, eles começaram a fazer sim e já me mandaram um teaser, então, creio que esse ano ainda saia, né? Então, eu vou deixar o teaser, né, rolando aí pra vocês. E aí, o que vocês acharam do teaser? Eu achei, basicamente, igual de PC mesmo, né, sendo de console e de mobile. É isso, pelo menos eles tão fazendo Dark Lopes, então isso é uma boa notícia. Eu acredito, tá, isso daqui é o que eu tô falando, não tem nada a ver com empresa de Terraria, tá? Eu acredito que esse ano ainda saia daqui a alguns meses, tá? Sei lá, 3, 4 meses, porém, não dá pra saber. Pode demorar mais, quando que pode sair mais rápido. Mas, como eles falaram, né, que ainda não tem data, creio que vai demorar mais ou menos por esse tempo mesmo, tá? Então, é isso, mas eu acredito que esse ano ainda saia. Isso, eu só trouxe essa notícia rápida aqui pra vocês, tá? Porque eu sei que muita gente quer, né, atualização pro mobile, pro console. Mas tá aí, eles soltaram ontem esse teaser. E eu espero que vocês gostem, né, que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer nova notícia de Terraria, né, atualização, correção de bug, qualquer coisa que for mesmo importante, eu vou trazer aqui no canal. Então, se você quer ficar por dentro, né, quando sair a atualização, se já vai ter data, se inscreve aqui no canal, tá, e acompanha os vídeos. É isso, muito obrigado que assistiu, valeu, falou e... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri